Ok, pessoal, show de bola, né? Funcionando aqui, beleza pura. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Bom, eu até botei aqui na minha plaquinha Uno, tá certo? Ok, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Veja que a gente já usou aqui o Mega, certo? Já usamos aqui o Duelmila 9, agora voltamos aqui para o Uno, tá ok? Aqui nós temos a nossa placa, então, o Shield Ethernet. Então, esse aqui, se você quiser acessar, então, a web, enviar dados para um servidor, alguma coisa assim. Então, aí o certo, o correto é você utilizar essa plaquinha aqui, certo? Veja, pessoal, que até o momento, o que nós estamos fazendo? Tudo o que a gente fez até o momento foi acessar a nossa porta serial. Veja que o PHP aqui simplesmente acessou aqui a porta com 3 aqui, certo? Demos aqui a opção aqui de escrita, write, certo? E pronto, ou seja, a gente está usando a porta serial, certo? Não estamos usando aqui uma rede, acessando a internet, não. Estou usando aqui a porta serial. Se eu precisar, por exemplo, vamos supor que eu criei um servidor Arduino em algum lugar, eu quero capturar informações, sensores de, sei lá, de temperatura, de umidade, de luminosidade, qualquer coisa que você queira, então, acessar depois de estar enviando para um servidor externo, certo? E também, claro, retornando informações, o certo é você utilizar, então, essa plaquinha aqui, que é o Shield Arduino Ethernet, certo? Então, é um Shieldzinho que tem a opção aqui, do cabo de rede, onde você vai colocar aqui, então, o teu cabinho de rede, tá ok, pessoal? Então, bem simples aqui, é bem tranquilo de se trabalhar com ele. Então, olha só que interessante. Veja que se você olhar aqui, eu vou olhar aqui para a tela, eu vou acender, ela acendeu, apagou, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, utilizando esse meu Shield Ethernet aqui, tá ok? Então, olhem só que interessante, eu vou tirar aqui os meus jumpers aqui, certo? Olhem só, vou tirar os meus jumpers aqui, tirei aqui, tirei aqui, e para funcionar ele, simplesmente eu vou pegar esse meu Shield Ethernet aqui, e vou colocar ele em cima, veja que os fios aqui, eles se encaixam perfeitamente, certo? Então, eu vou simplesmente colocar ele aqui, eu vou encaixar ele aqui em cima, vocês vão ver que ele vai se encaixar aqui perfeitamente, tá ok? Deixa eu botar aí. Talvez eu tenha dobrado um pouquinho. Esse aqui eu já usei em outras, acho que foi na universidade que eu acabei usando, ó, beleza? Encaixou aqui, pá, encaixou, certo? Ok, veja então aqui que eu tenho a minha Arduino aqui embaixo, certo? Tenho o Arduino aqui embaixo e tenho o Shield Ethernet aqui em cima. Pessoal, se vocês olharem bem aqui, ó, ele ficou a mesma coisa, com as mesmas funcionalidades, certo? Veja que se eu olhar aqui, ó, bem de pertinho aqui, nós vamos ter a mesma coisa que nós tínhamos no outro aqui, ó, GND, Pino 13, certo? As portas DX, aqui as minhas portas aqui, analógicas aqui, certo? Aqui, ou seja, ele é um Arduino, certo? Tem o botão reset, a mesma coisa que nós tínhamos no outro. Se eu olhar bem os dois aqui, é a mesma coisa, certo? O que ele tem a mais de funcionalidade, então, que ele tem aqui a minha plaquinha de rede adicional. Tanto ele é a mesma coisa que, se você pegar esse cara aqui, vamos botar aqui no Pino 9, Onde está o Pino 9? O Pino 9 está aqui. Botamos isso aqui no GND. Onde está o GND? Está aqui ele. E testarmos aqui, ó, acender aqui. Olha só que interessante, ó. Veja que ele está funcionando a mesma coisa, porque ele é a mesma coisa, ele tem as mesmas funcionalidades. A ligação aqui é tudo a mesma, certo? A diferença, que nem eu falei para vocês, é que esse cara aqui tem o cabinho internet aqui, para nós ligarmos um cabo de internet. Ou seja, o meu RJ-CAT5, né? Se não me falha a memória aqui. Então, esse cara aqui, eu estarei ligando aqui, e dessa forma eu posso estar criando uma aplicação, certo? Um servidor que leia as informações e sensores, e eu posso estar jogando essas informações, então, para a internet. Isso realmente é algo magnífico, certo? Que o Arduino traz para você através desse shield aqui, tá ok? Veja, pessoal, que aqui, neste momento, eu não estou usando o internet aqui, não estou usando absolutamente nada. Ou seja, eu estou usando o comum. Veja que eu estou aqui no localhost, certo? E ele está acessando ainda a porta serial. É a porta serial que ele está apagando e acendendo aqui a luzinha, ó. Veja que eu clico aqui, clico aqui, ele está acendendo e apagando através da minha porta serial, certo? Deixa eu apagar aqui, acender aqui, tudo através da porta serial. Ou seja, não estou usando nada disso aqui, certo? A plaquinha do jeito que está aqui, está um Arduino comum, tá certo? Agora, por exemplo, eu vou, se eu tirar esse cara daqui, ó. Ele acessando o localhost, por quê? Porque eu estou usando a porta serial aqui, ó. No momento que eu tirar esse cara aqui, ó. Opa! Agora não estou mais usando a porta serial, certo? Não estou mais usando a porta serial desse cara aqui. Tanto é que se a gente vier aqui, né, obviamente, certo? Que aqui, ó, não tenho mais a minha porta serial, ok? Então, agora, agora, aí sim, a gente teria que utilizar um cabo. Agora vamos, vejo que aqui, ó, com esse cara aqui, do jeito que estava, nós tanto usávamos a porta serial, como o cabo também usava como uma fonte de alimentação. Agora, se eu não utilizar ele, se eu utilizar a placa de rede, certo? Se eu usar a rede aqui, em vez de usar o serial aqui, aí eu já vou ter que ter uma outra alimentação. Por exemplo, isso aqui, eu acho que eu, é, isso aqui eu mostrei no curso anterior, tá certo? Eu posso usar uma bateriazinha simples aqui, ó, certo? Que eu posso estar utilizando, então, para alimentar este meu Arduino, certo? Então, deixa eu colocar ele aqui, dar uma, empurar ele um pouquinho aqui, certo? E aí, já tenho aqui, posso estar alimentando, agora sim, eu posso estar alimentando o Arduino, certo? Aqui embaixo, você sabe, né? Tem aqui a alimentação aqui, posso estar, opa, já deu sinal de vida ali, ó, beleza. Então, agora com uma bateriazinha, certo? Estou alimentando aqui o meu Arduino, tá ok? É claro, pessoal, que, como agora eu não tenho nenhum tipo de comunicação, nem através do serial, tá ligada, e nem a minha Ethernet tá ligada, então, eu não consigo estar, por exemplo, acendendo aqui, obviamente que eu não vou conseguir, ó, veja o quê? Ele deu falha aqui na porta 3, por quê? Porque eu não estou usando a porta que não está mais conectada, tá certo? Então, por mais que você pegue aqui, ó, e coloque esse cabo de rede aqui, certo? Por mais que você venha aqui e coloque esse cabo de rede aqui, certo? Isso aqui é rede, certo? Isso aqui não é a serial, certo? Então, aqui, a forma de você programar é diferente, você tem que usar bibliotecas e tudo mais, então, tem que ser utilizado de uma forma diferente, tanto é que se você tentar aqui, ó, atualizar isso aqui, obviamente que não vai funcionar nada, certo? Aqui, ó, pode olhar aqui, não tenho... Ele está programado para trabalhar com a porta e não com a Ethernet, com a Ethernet. Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando com a Ethernet, vocês vão ver que realmente é algo fantástico, você estar trabalhando com a Ethernet, muita coisa você pode estar fazendo, pode criar aplicações aí robustas aí, enviando dados para servidores, lendo e enviando, realmente é magnífico, eu já tenho aqui na universidade, que eu dou aula aqui na Ubra, já tem vários alunos com projetos muito legais, usando Ethernet, e a gente vai estar trabalhando aí, durante este curso, muitas coisas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima videoaula e tchau!